E aí pessoal, é o Zach Jeff. Que tal criar um podcast? Eu sempre falei errado essa palavra, eu falava podcast, eu falava sempre. Mas a palavra certa é podcast, né? Então que tal criar o seu podcast facilmente, né? Com um software aí que é muito fácil. Então ele não exige, por exemplo, banco de dados pra ficar armazenado informações e esse tipo de coisa. Usa pouco recurso do servidor e a instalação é feita em três passos, três simples passos, tá? A gente vai falar hoje do Podcast Generator. Esse software, ele está sob a licença GPL3, tá? Versão 3. E tem no GitHub, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui como fazer esse cara, né? E como fazer um uso aí bem básico, ok? Então eu vou entrar aqui no site deles e de preferência botar meu webcam pra cima. Que é o podcastgenerator.net, tá? Então eu tenho aqui algumas informações sobre esse cara, né? Ele tem até pelo iTunes lá, velho. Eu não sei como funciona esse cara aqui, até porque eu não uso Apple, né? Mas tem uns negócios bem legais lá. Ele já gera feed, né? O RSS, coisas assim, tá? Bom, vamos baixar esse cara aqui. Então, free download. Ó, aqui tem os requisitos, né? PHP 5.3+, tá? Ele não precisa de MySQL, Impostgres, tipo de cara. Eu vou baixar ele aqui, pelo SoulsForge. Esperar um pouquinho. E já era, né? Eu tenho um podcast, tá, galera? Antes de baixar aqui, ó, slackjack.com.br Eu não uso esse software porque é pra seguir a temática aqui do meu site, né? Pra ser uma coisa bem simples, tá? Depois eu vou falar os contras que eu acho disso aqui. Mas eu tenho um podcast aqui, ó, que é o Diretocast, que eu posto algumas coisas aqui, tá? Beleza, ele já baixou aqui. Deixa eu abrir aqui o meu terminalzão. Eu tenho o servidor já upado aqui no Slackware, tá? O servidor só precisa do PHP, tá, galera? Ele já tá upado. Eu vou entrar com um root que vai precisar. E eu vou entrar lá em downloads, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um CP. Eu posso exportar, já extrair pra lá. Mas eu vou dar um CP no podcast aqui, ó. Podcastgen.zip, tá? Eu vou mover lá pra var www.htdocs, ok? Eu vou mover aqui pra dentro. É... É, ou não. Eu vou mover aqui pra dentro sim, tá? Então, cd var www.htdocs. Está aqui o meu zip, tá? Eu vou descompactar ele com o zip. Bem rapidinho. E já tem uma pastinha chamada podcast generator, né? Eu vou remover esse zip e vou mover essa pasta podcast pra depois ficar fácil e acessível, né? Ficar mais fácil. Vou botar podcast somente, tá? E ok. É isso que a gente precisa fazer. Lembrando que tem que ter o servidor PHP, né? Ou o servidor Apache aí, ou... Ou engines, esse tipo de caras aí. O padrão já tem que estar o serviço ativo, tá? 127.0.0.1 E aqui vai ter o meu diretório podcast, né? Vou clicar nele. E aqui está já o setup. Vocês vão ver como é fácil, tá? Aqui é a selecionar linguagem, tá? Vou selecionar português do Brasil. Dá um next. É... Checando permissão de pasta. Ele está dizendo que não é editável, né? Então, olha. Ele está falando aqui pra tentar definir a permissão de escrita, tá? Aliás. Deixa eu ver aqui. Tenta definir a permissão. Deixa eu ver se ele definiu, tá? A gente tem que ver se ele definiu automaticamente isso aqui. Aliás. CD podcast. Vamos ver se o mídia está com 777 aqui. Que é importante, né? Porque ele precisa ter acesso. É... Não está. Um... Mídia images, tá? Então, chmod 777. Mídia. Images, né? Tá? Recarrega a pasta. E o diretório raiz também aqui, ó. Raiz do podcast. Podcast. Aí, vamos ver se agora vai. Ok, tá? Ele precisa das permissões pra acessar, pra gente conseguir upar as coisas, tá? Vou dar um próximo aqui. Dá um próximo. Então, o nome do usuário, que vai ser pro administrativo, tá? Eu vou pôr aqui Slack Jeff, no caso. Senha... Fodastic 123, né? Próximo. E ok, tá? Tá feita a instalação. Simples assim. Porque não precisa de banco de dados, esse tipo de coisa, tá? Vou direto ao seu podcast, isso aqui, ó. Tá? Ele já tá feito. Então, a gente tem o home aqui, né? Que vai aparecer todos os esquemas aqui, ó. O RSS, por exemplo. É o iTunes aqui, pra abrir. Claro que eu não tenho, né? E a gente vai vir aqui no admin, tá? Que é o administrativo. Então, eu vou entrar com aquela senha. Slack Jeff 123, né? O assenho que você criou, tá? Logar. Rapidamente, ele já abriu, tá? Primeira coisa, é definir as informações do seu podcast, né? Um título e tal, tá? Um subtítulo, botando algumas informações. Eu tenho um tema aqui, mas eu quero primeiro modificar o estilo do meu podcast, né? Então, mudar detalhes aqui, ó. Detalhes do seu podcast. Mudar detalhes do podcast. Aqui, a gente vai botar o título, né? Aparece aqui em cima. Vou botar, por exemplo, diretorcast, né? Botar um subtítulo, que vai aparecer aqui, tá? Vou botar de volta diretorcast. E aqui uma informação, que é essa informaçãozinha aqui, tá? Diretorcast, é um podcast, podcast, né? Que não tem, por exemplo, tem papas na língua, tá? Aqui os direitos autorais, vou deixar padrão. Aqui nome do autor, né? Que vai aparecer cada vez que eu postar alguma coisa. Então, Jefferson Rocha. Vou botar meu e-mail aqui também. E deixar assim. Podcast explícito na linguagem, vou botar assim, porque eu falo uns palavrão lá, de vez em quando, de vez em nunca. De vez em sempre, na verdade. Enviar. E ele já mudou aqui as informações, tá? Eu posso mudar também. Ó, eu posso vir aqui de mim de volta. Eu posso mudar o tema, por exemplo, tá? Ó, ele tá default moderns. Vou botar aqui o flat, ó. Ele vai alterando, né? São temas simples, mas que eu posso ir alterando, tá vendo? Ó, esse aqui é mais legal, né? Vamos ver aqui o outro. Budstrap trace, né? E syndicate. Isso aqui é como imagem aqui, tá? Depois dá pra até alterar a imagem e tal, né? Mas eu vou botar aqui o expulsor. Esse cara aqui, ó. Achei bem bacana, tá? Eu vou deixar esse cara aqui. Vou vir no admin aqui de volta. E eu posso ir alterando, tá? Ó, capa do iTunes eu posso alterar também. Esse tipo de coisa. Vamos ver o que mais tem de bacana aqui, cara. Essa caixa aqui, ó. Eu posso botar algumas informações, tá? Que é o free box aqui, tá vendo? Então eu posso botar algumas informações, ó. Vou botar aqui, oi. Bem-vindo. Lá, lá, lá. Eu posso botar, por exemplo, link do Facebook, tá? Vou botar, inserir o link aqui, ó. Slack Jeff site, por exemplo. Acesse. Né? Sei lá. New window, ok, tá? Ok. E dá um enviar, né? E ele já vai mudar ali, ó. O meu free box aqui, tá vendo? Cliquei e ele vai abrir o site, no caso meu. Então a gente pode fazer umas coisas bem legais, tá? É, bom. Vamos enviar aqui um... Enviar um episódio só pra gente testar. Arquivo, não. Vamos aqui pro admin, tá? Carregar novo episódio. Ele tem aqui, né? Carregar novo episódio. O arquivo, cara, tem que ser 50 MB. Se ele passou de 50 MB, o que é bem tranquilo de se fazer. Passou um áudio de uma hora com o AGG, por exemplo, uma qualidade média, ele dá mais que 50 MB. Opa, aqui tá 2 MB, tá? Aqui tá 2 MB, tá? Só que aí que entra um macete pra você fazer, tá? Antes de você pegar e adicionar aqui, você pode depois editar. Então em vez de fazer pela interface, você pode aumentar. Aumentar pelo HTACS ou pela configuração do próprio Apache lá, você pode aumentar o tamanho, tá? Por exemplo, no meu servidor ele tem 50 MB por padrão, tá? Então vai depender muito aí, né? Então eu posso aumentar esse arquivo. Mas eu posso fazer um esquema aqui, que é com o próprio conectado. Por exemplo, eu tô conectado remotamente na minha máquina lá, tá? No servidor. O que que eu faço, tá? Eu vou copiar, por exemplo, aqui, ó. Ó, eu vou entrar em podcast, né? Ele tem um diretório chamado mídia, né? Ó, que tem um arquivo aqui. Então eu vou ter que trazer, copiar esse arquivo, esse áudio, tá? É o seu episódio aqui pra dentro dessa pasta, chamada mídia. Então o CP eu tenho, acho que um... Deixa eu ver aqui, ó. O diretor cast. Vamos ver, ó. O monitor explodiu. Que é um... Um episódio, tá? Ponto aqui atrás pra dizer que quer copiar aqui pra dentro. E ele já tá aqui dentro, tá? Ele tá lembrando dentro do diretório mídia. O diretório raiz aqui do podcast generator, né? E lá tem o diretório mídia. Eu botei aqui pra dentro esse episódio. Então você pode fazer assim, tá? Que ele... Ele já vai aparecer aqui no admin, ó. Ó, carregar novo episódio. Vamos ver aqui onde ele está. Aqui, ó. SFFTP, tá? Ó, dá um continuar. E, ó, ele já carregou um episódio. Foi inserido, tá? Então ele busca lá desse diretório mídia, tá? Voltei pra página inicial, ó. E já tá meu áudio aqui, tá vendo? Então se eu botar pra tocar, ó. Tá aqui. Bem-vindo a esse podcast, nosso primeiro. Então ele já tá tocando. Então dá pra baixar. É um player bem simples do HTML, do próprio, tá? HTML5, tá? Ele mostra as informações. Se eu clicar em mais, ele vai ter as informações, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou editar esse áudio agora, né? Vou dar um editar aqui, tá? E botar as informações corretas. Por exemplo, aqui, ó. Episódio, né? Um monitor. Deixa eu ver se é um monitor explodiu, é. Monitor explodiu, tá? Vou botar assim. Um resumo do que que vai ser. Tem 255 caracteres, parece um Twitter. O monitor, meu monitor, sei lá. Meu monitor explodiu. E agora? Né? Aqui as categorias que eu posso adicionar, categorias. Ah, isso aqui é de esportes, isso aqui é de tecnologia, isso aqui é do pessoal. Então pode botar categoria adicionar também. Ele tem aqui, na verdade, ele tem aqui embaixo. É porque o template mudou, mas ele aparece aqui do lado da descrição maior, tá? Ok. Aqui é a data do episódio. Eu vou botar a data de hoje. Ele já tá selecionando. Deixa eu ver dia 3 hoje, né? Dia 3 de junho de 2019, tá? O horário, vamos dizer que foi, sei lá, 21 horas que foi gravado, né? Ou lançado. O extra que eu boto as informações. Então o meu monitor explodiu agora. O que eu faço? O que eu faço? Será que compro outro? Sei lá. Vou botar uma informação aí, né? Vou botar um bold aqui. E já é, tá? Aqui os keywords do iTunes. Vou botar aqui, sei lá, monitor, vírgula, monitor explodiu. Monitor, sei lá, tá? Licença explicita, tá? Vou botar sim. O autor aqui, se caso foi uma outra pessoa, algo do tipo que lançou, eu vou deixar pro padrão porque vai capturar o do Jefferson Rocha, tá? Atualizar o episódio. E já era, tá? Ó, a página inicial. E já editei aqui o meu episódio, tá? Lembrando que ele vai indo pra trás, né? Então antes de eu adicionar um outro episódio, que eu vou adicionar agora. Deixa eu dar um CP lá de volta. Direto ao cast. Eu vou botar aqui, ó. O Traveco, por exemplo. Que é um cast que eu fiz em um episódio. Copiei aqui pra dentro do mídia. Opa, não copiei não. MV, direto ao cast, pra mídia, tá? Vou mover lá pra dentro. Mesma coisa, vou vir aqui em admin. Carregar novo episódio e vir aqui em FTP. Porque eu não vou carregar pela interface, tá? FTP. Continuar. Ele já achou aqui um episódio. E ele já vai estar aqui adicionado. Mesma coisa, tá? Aqui, galera, rapidão. Se eu clicar em mais, ele vai ter as informações aqui, tá? Posso botar, inclusive, uma imagem, né? Vou editar aqui rapidão de volta o Traveco, né? Que é o episódio. Vou botar EP2 aqui. EP2. O Traveco. Tá? E por aí vai, cara. Fácil assim, tá? Simplesmente assim. Resumo. Vou botar aqui um resumo. Encontrei um Traveco na praia. Isso aqui é um episódio zoeiro, né? Mas isso foi verdade. Dá uma olhada lá no meu podcast. Lá no meu site. Vocês vão ver aqui esse episódio. Bem engraçado. E aconteceu de verdade, tá? Ok. Não vou botar informação nem nada. Eu vou deixar assim, tá? Vou atualizar o episódio. Vim pra página inicial. E ele já tá aqui, tá? Olha só. Então, olha que interessante. Desse template, ele vem nesse formato, né? Um embaixo do outro, tá? Tem um template que é o padrão. Ele vem um do lado do outro. Eu acho até melhor, tá? Ó. Desse formato aqui. Deixa eu vir aqui pro home. Ó. Ele vem um do lado do outro. Eu acho melhor assim, tá? Melhor aqui embaixo, né? Então, é simples assim, cara. Tá? É simples assim. Ó. Twitch, se o cara quiser compartilhar, papá, papá. É simples assim. É simples assim mesmo. E quem manja um pouquinho de HTML pode editar o template ou criar um outro template, exportar e tal. Tá? Bem fácil. Bem tranquilo, tá? Bom. Vamos logar aqui só pra mostrar. O que eu acho de estranho. Ó. Bom. O bom e o ruim. Lá do bom e o ruim, tá? Da moeda. Ele é bom porque ele é fácil, né? Vocês viram que não tem muito... Não exige banco de dados. Então, não exige muito recurso. Ele é totalmente direto mesmo, tá? Então, o podcast generator é bem tranquilo de se usar e eu acho bem bacana. Pra quem quiser fazer um podcast bem rápido e não manja muita coisa, tá? Por um lado, eu não gosto, cara, da parte administrativa aqui, irmão. Como ele não armazena em banco de dados, ele armazena num arquivo que eu não consigo baixar, tá? Que é o config.php, ó. Esse cara aqui, ó. Ele armazena tudo. Apesar que a senha aqui tá com um hash mais salt, né? Então, é complicado. Mesmo que o cara veja esse arquivo, é complicado. Mas ele tendo o username aqui, é muito mais fácil ele mandar a bola pro gol, né, cara? Então, é complicado. Apesar que eu não consigo baixar esse arquivo, ele não tá disponível porque ele não tem permissão aqui, ó. Ele fica armazenado assim, tá? Mesmo assim, sei lá, velho. Eu não confiaria. Eu não confio, né? Na parte administrativa aqui, login, eu não curto. Então, eu prefiro... Se o cara quiser hackear aqui o meu podcast, por exemplo, ele vai ter que invadir o meu servidor direct, né? E o meu servidor é bastante protegido, tá? Então, por isso que eu faço dessa maneira aqui, ó. Simples com HTML e já era. E aqui também é simples assim, né? Mas, opa, esse é o único ponto negativo aí, tá? Único ponto negativo, né? Porque se fosse um banco de dados, teria que o cara cair no banco de dados, né? Pegar a senha do banco de dados, pra depois também pegar a senha do bagulho aqui, tá? De acesso. Então, seria uma coisa mais complexa, né? Assim é mais direto, tá? Bom, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Como criar um podcast bem simples. E é isso aí, cara. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. E não esqueça dos meus cursos slackjef.br, né? Tem bastante cursos bem legais aqui que você vai gostar, tá? Ok? Um abraço a todo mundo e fui! Tchau!